Ai, mentira! Azul, e qual bairro que você é? Eu... é... Santa Cecília. Ai, onde que fica isso? É perto da República. Ai, mentira! Você tá perto da República? O bairro de Santa Cecília é perto do Genópolis. Eu tô ali, né? Marechal Deutório. Sabe agora o aburgel? Ah, sou vizinha! Ela falou da alegria, né, gente? Como se o bairro fosse maravilhoso. Agora você olha de novo, ai... Ô, Brasil, é só o Alquimedes. Aí eles falam... Só os cornobis. Não é verdade, gente? Praticamente o Alquimedes. E o seu nome é o...? Renato. Ó, Renato. Ai, gente. Ai, que humilhação, gente. Miss! Agora o aburgel! Nós estamos com os vizinhos, agora o aburgel? Nós estamos com os vizinhos. Ai, a Miss Minocão. A Miss Minocão. A Miss Minocão. Olha, gente. A Miss Minocão. Só pra lá, né? E ao lado da nossa última candidata... Colo na sua forma na direita. A Miss Minocão é uma passada toda a uma ponta...